Eu sou o Marco Patrício Vítor, eu sou angolano, sou palestrante motivacional, sou coach já na PPC. Decidi vir fazer a especialização porque acho que existia uma grande necessidade em Angola para a especialização do executive e business. Então eu vou aproveitar das ferramentas, das metodologias que eu estou a aprender aqui para levar e poder melhorar o serviço que eu já presto aos meus clientes. E penso que fazer com a SBC Coaching é a melhor forma de fazer porque de facto as metodologias são únicas, são originais e levam-te a um resultado fantástico. Junta-te a mim, vem lá!